Música Quatro anos depois de ter descido de divisão, o Villancool Futebol Clube quer voltar à prova máxima do futebol moçambicano e já trabalha para alcançar este objetivo. Bom, neste ano aqui o Villancool Futebol Clube tem como, digamos, tem uma ambição de poder participar, participa nas competições internas e para poder acender o Moçambola próximo ano. E para tal, estamos a apostar mais no uso dos jogadores nativos, digamos, jogadores que formamos desde os infartos juvenis, os juvenis até chegar aos sénios. E queremos apostar mais nisso. Os jogadores já desenham estratégias para levar a equipa de volta à festa do futebol nacional. Um pouco de trabalho, acho que vamos mais avante, prometo que iremos marcar mais gols. Para garantir o regresso ao Moçambola, o clube está a investir na construção de infraestruturas e na formação de jogadores. O campo tem três divisões, isto é, para poder ter mais espaço, para também ter três equipas a treinar ao mesmo tempo, se possível. E este campo vem para ajudar a comunidade toda e também poderá beneficiar o Villancool Futebol Clube. Porém, não é só o foco do Villancool Futebol Clube. Como podemos perceber, o clube do Villancool Futebol Clube tem como base a formação e esses três campos poderão ajudar. Para o idil de Villancool, a Bil Manchado, o regresso dos Marles ao Moçambola pode ser mais valia para aquele município. Eu o regresso vejo com bons olhos. Aliás, foi tarde, mas os processos de formação levam também o seu tempo. E como o Villancool Futebol Clube aposta era a formação e os diferentes escalões já tinham atingido o auge, era importante que, de fato, saltassem para a fase seguinte, que é a fase de séniores. Então, eu penso que é mais valia para o Villancool, é mais valia para todos nós, atendendo e considerando que Haiti é um dos distritos que mais se pratica o futebol. O Villancool Futebol Clube militou no Moçambola de 2010 a 2014. Nestes quatro anos, o melhor que o clube fez foi a presença numa final da Taça de Moçambique, de onde saiu vencido por duas bolas a zero. Música